Bem, olá a todos novamente, estamos aqui de volta finalmente para o que vai ser o último jogo de hoje. E sim, vocês perguntam, último jogo? Sim, porque o próximo jogo entre a equipa dos NPLAY, GTZ Bulls e a equipa dos Equinox Gaming não vai ocorrer porque a equipa dos GTZ infelizmente perdeu por default. Sendo assim, a equipa dos Equinox mantém o seu terceiro lugar aqui na liga, enquanto que vamos ter este jogo que é muito interessante, porque este jogo decide o quarto classificado da liga. Ou seja, a equipa dos Sam e a equipa dos Equinox, peço desculpa, a equipa dos Sam e a equipa dos Native to Empire ambas disputam aqui o quarto lugar da liga. É verdade, temos aqui o acento que é disputa pelo quarto lugar, os lugares que dão acesso aos playoffs. Só para te informar, os Native têm 9 pontos, a equipa dos Sam tem 6, mas se os Sam vencerem os Native, ficam com 9 pontos e no confronto direto passam os Sam. Se os Native ganharem, ficam então com os seus 12 pontos e isso não interessa para nada. É verdade, mantém então o seu quarto lugar, mas cabe então aqui aos Sam de mudarem, se querem ver então alterações na tabela, de mudarem então... Ambas as equipas dependem delas próprias. Depois da derrota 2 da Fordowind, que também podia estar na luta pelo quarto lugar, estas duas equipas têm tudo na mão para passar. Não dependem de ninguém, entre aspas. É verdade, enquanto estávamos aqui a falar, aqui os Sam a colocarem o primeiro golo lá dentro, um bom passo aqui por parte do Nisica, ali a tocar para o meio, a Snable aliás espera do passo, e então eu consegui colocar a bola lá dentro, fora do alcance dos membros dos Native Twin Empire. E então conseguem o primeiro golo aqui da partida, a levarem aqui o 1 a 0 e... já não está 1 a 0, neste momento já está 2 a 0. Aqui Fox com este toque para o meio muito arriscado, ele não tinha a certeza que conseguia colocá-la nas rodas do seu colega de equipa, e então ali a Ripa aproveitar e a colocar então o segundo golo do Sam, lá dentro de 4 minutos, e 10 segundos ainda por jogar, e aí já temos uma vantagem de 2 a 0 para o Sam. Pois bem, é verdade, 2 a 0 para a equipa dos Sam, aqui menor que a... vamos ver o que é que a equipa dos Native Twin Empire consegue fazer, se consegue então igualar aqui o marcador neste primeiro jogo de hoje, ou seja, eles ainda têm um mais... eles têm um jogo de margem de manobra, mesmo que percam esta partida, mas se perderem esta, o próximo é o tudo ou nada. Sim, é verdade, tanto para uma como para outra equipa, ter aquele alívio de ter o primeiro jogo, e poder... poder estar um pouco mais de... livre da pressão no segundo jogo, é bastante bom, e mexe muito com a forma de como o segundo jogo é jogado. Mas no então temos aqui então punts, aqui é tentar dar o air dribble ali por cima do defesa do Sam Clank, tentar colocar a bola para o meio, não consegue, já está lá a snavel, ui, a baliza aqui é aberta, e... a punch coloca mesmo a bola lá dentro ali, ali nenhum dos membros do Sam Clank não conseguirem... não conseguirem estar posicionados devidamente para... para aquele pinch que aconteceu, aquele 50-50 ganho, por... penso que tenha sido bubble ou fox, não tenho a certeza, mas... então bubble ali estão a conseguir o 50, e punch além do meio, aliás espera então, há aqui isso mesmo que acontecesse, e aconteceu, e os... os Native to Empire leuam então aqui o primeiro golo, vantagem diminuída. É verdade, vantagem aqui diminuída, apenas para um golo, temos novamente aqui a equipa do Sam a tentar e a conseguirem com eficácia retirar a bola do seu meio-campo, e hoje agora começou aqui então o ataque, ui atenção aqui o Mystic a dar ali o fake, que iria pôr a bola por cima do seu adversário, mas acaba por fazer ali o dribble, atenção boa defesa aqui por parte da equipa dos Native, outra boa defesa aqui por parte do Fox, e os Native não querem de todo conceder aquele terceiro golo à equipa do Sam. É verdade, já estamos a ver aqui que os Native estão a conseguir parar ali os ataques dos Sam, e estão a tentar construir mais ofensivamente, ao que estava mais um pouco na posse da equipa dos Sam, mas ao início do jogo eles estavam a conseguir construir mais, ui aqui o Mystic agora com a bola, a pontos aqui a conseguir cortar para a zona da barra, ali a evitar que a bola fosse dentro, não me parecia que ele tivesse um teammate, ui bom demo por parte aqui de Snable, o Mystic ainda consegue o bloco, está lá alguém, está sim senhor Rippo, então consegue chegar então a tempo ali à bola que o Mystic, dropou ali na zona da baliza dos Native, e consegue então retomar a vantagem de dois golos, 3 a 1 para o Sam Clan, e com 1 minuto e 55 para se chegar, os Native vão ter que dar da perna, se querem então o primeiro jogo, e entrar então no segundo jogo, com aquele alívio de terem ganho o primeiro jogo. É verdade, 3 a 1 agora para a equipa dos Sam Clan, e Sam Clan fortíssimos neste primeiro confronto, frente à equipa dos Native, mas esta equipa dos Native também já fez muitas reviravoltas nos marcadores, vejamos se são fortes o suficiente para poder então fazer uma reviravolta nesta partida, mas Sam continuou-me a pressionar muito o make-up da equipa dos Native, faltava-me dizer aquela palavra que o Nex está sempre a dizer, pression... como é que é? É referente à pressão que a equipa está fazendo no make-up a do Sari, é só o Nex é que sabe dizer-se a palavra literalmente, grande abraço para o Nex, é verdade, e para o Skype que também não pôr estar infelizmente no dia de hoje, mas aí está, vamos ter 3 a 1, muita pressão por parte da equipa dos Sam, aqui em Minorca, não estão a deixar esta equipa dos Native respirar, é verdade, eles que estão aqui a manter, e aqui a Ripa quase a conseguir ali a bola a bater na barra, e ali instantaneamente a tentar colocar ela dentro, não consegue, o imobiliza aqui com algum espaço, a Snable não consegue o melhor dos toques, a bola ali cortada por Mystic, Ripa ainda consegue ali o toque para a frente, Mystic tenta dar ali o contest, não consegue, está a bola agora com a bola, toca para o meio, não está lá ninguém perto da bola ali, então a equipa, muito bem jogada aqui por parte de Pants ali, a dar o fake, passa por ou não, passa pelo segundo, e baliza aberta, não, muito volta, e aqui um demo, mas já está Rip na baliza, e Mystic consegue mesmo o colher então, mas parece que, já dá pouco tempo, é verdade, já temos então aqui o primeiro jogo, para a equipa dos Sam, levam aqui então a vitória 3 a 1, e entram então no segundo jogo, com uma almofada de ar fresco, e os Native Twin Empire entram numa posição difícil, porque têm que ganhar o segundo, e o terceiro jogo, e contra uma equipa como a dos Sam, vai ser complicado, portanto, eles vão ter que dar da perna, ou melhor dizendo, das rodas. Sim, sem dúvida, esta equipa dos Sam é uma equipa até bastante boa, tenho mostrado aqui até uma boa liga, se formos a ver, a equipa dos Native também começou a aquecer neste jogo, já na parte final começaste a ver mais impacto, mais domínio ali por parte da equipa dos Native, a entrarem mais na partida, eu presumo que este segundo jogo vai ser um bocadinho mais interessante, porque acho que os Native já começaram aqui a aquecer o motor, contudo, esta equipa dos Sam mostrou muita pressão na pequena área do seu adversário, somos a comparar, se houvesse aqui uma estatística, não sei se o Rocket League tem, mas se houvesse uma estatística como no futebol, para ver quanto tempo é que a equipa teve no meio campo adversário, de certeza absoluta que a posse de bola devia estar neste momento 60% para o Sam. Sim, porque eles mantiveram a pressão ofensiva mais no início e no fim do jogo, os Native to Empire mais a meio do jogo para o fim, ainda conseguiram construir algumas jogadas, até marcaram um golo e diminuíram a vantagem, mas os Sam continuaram então a tentar aquela pressão e mais para o fim do jogo, conseguiram então concretizar mais um golo e então aí matou o jogo e continuaram simplesmente a manter o seu ritmo ofensivo e não deram chances aos Native de sequer responderem, mas neste segundo jogo vai ser diferente porque os Native já estão preparados então para a pressão ofensiva que viram no primeiro jogo e pronto, agora é ver como é que as duas equipas vão trabalhar, mas neste momento temos bolas bastante divididas, tanto por um lado como o outro, já vimos as duas equipas a dar clears para um lado e para o outro sem conseguirem criar algum tipo de perigo. Temos agora aqui então veio para tocar para o meio, passa por dois, mas está lá Bubble na baliza ali a tentar o Clear, o Clear não é um dos melhores do Mystic que consegue então dominar, Snable toca para o meio, mas já está lá Fox, agora Bubble toca para cima, será que consegue ir, ah, consegue mesmo, será que consegue o Double Tap? Não consegue o Double Tap ali, a bater com a parte de cima do carro, a bola a sair para cima, e agora Pants com a bola, boa, 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 boa ali por parte do membro da equipa do SimClan e aquele bump dá mesmo aquele golo, muito bom bump ali no Fox, não consegui perceber quem é que era o membro do SimClan que deu ali o bump, mas foi o homem da jogada porque a Fox tinha ali, estava na posição perfeita para cortar aquilo, não tinha forma de perder aquele confronto e aquele bump foi essencial e então levam mais uma vez a vantagem ao início da partida a equipa do SimClan. É verdade, novamente aqui o SimClan serem os primeiros a quebrar o gelo, a conseguirem colocar a bola dentro da baliza e lá está, a equipa do SimClan tem esta qualidade em que mesmo após meterem o primeiro golo, querem logo meter o segundo, porque após meterem o segundo golo já podem se sentir um pouco mais tranquilos e já podem se basear mais na defesa. É verdade. Ou seja, eles nem deixam a equipa dos native pensar no erro. É verdade, porque principalmente a equipa dos SamClan, temos visto que tem jogadores que trabalham bastante bem em termos posicionais, mas aqui é desmentir um bocadinho o que eu estava a dizer, acho que foi aqui um bocadinho de falta de comunicação entre Rip e Snable e ali a bola a ficar para trás, Snable não consegue sair da frente de Rip ou até não tocar de uma forma tão prejudicial para a sua equipa na bola, mas acaba mesmo por acontecer e a bola sobra lá para o meio e cabe então a Fox colocar o primeiro golo dos native do Empire neste segundo jogo. Um a um vantagem anulada e estamos de novo com um empate no marcador. Temos aqui então o Rip agora com a bola no meio e consegue mesmo. Ui, bom, fake aqui por parte de Mystic, não consegue passar pelo terceiro, muito bem jogado aqui por parte de Mystic, infelizmente não conseguiu passar pelo terceiro defesa da equipa dos native do Empire, mas, tal como tu estavas a dizer, os Sam não querem descansar do ataque. Sim, porque esta equipa dos native já está a aquecer e já mostra uma jogabilidade muito mais solta que no primeiro jogo e os Sam começam aqui a ver isto, não querem deixar esta equipa dos native ter confronto na partida porque podem mesmo mudar o rumo da ronda. Olha, já, já, ui, não, isto agora foi um erro. Um erro tremendo aqui por parte dos jogadores dos Sam, uma falta de comunicação, duas bolas à barra por parte da equipa dos native e a equipa dos Sam acaba por colocar a bola dentro da baliza. É exatamente o contrário. Foi a equipa dos native que acabou de marcar na própria. Os Sam estavam ali a manter a pressão perto... Peço desculpa, tens toda a razão. ...perto da baliza dos native e tal como disseste ali, na zona da barra não conseguirem colocar lá dentro, mas ali um jogador dos native que o Empire com um infortúnio ali a ajudar a equipa dos Sam e a colocar então a bola lá dentro. Vantagem, mais uma vez, para os Sam pela margem mínima. Portanto, é mais que... ...mais que possível para os native to Empire darem a volta a isto. Ui, muito bem jogado aqui. Bom, bom, muito boa. Dei-me por parte ali de Pants. Mas infelizmente estava lá o defensor e conseguiu mesmo tirar. Agora Pants aqui com a bola a dominar. Penso que não tenha boost para continuar. De toca ali mais uma vez. Ui, bom Pintos ali a tentarem colocar a bola lá dentro. a apanhar os jogadores dos Sam desprevenidos, mas a bola não vai não vai à baliza. Temos aqui agora Pants com a bola consegue o Pintos ali abrir algum espaço para a sua equipa recuperar a boost e recuperar a posição. Mas Snable está lá faz um bom passo para Mystic. Mais uma vez Snable ali a tocar, mas está lá um jogador dos native to Empire. A bola para o meio, para a rip, não consegue o melhor dos toques. toca ali com as rodas a bola sai para baixo e agora Bubble com a bola. Será que consegue o double tap? Não tem boost, não dá follow. Fox agora tenta o remate. Já está lá Snable para defender. Rip agora passa por cima de um. Punch ali a conseguir o a conseguir ali o corte crucial porque ele era o último homem que ele tinha a conseguir aquele corte. Agora Mystic com a bola vai tentar o double tap. Não consegue o double tap e agora está a rip contra dois jogadores e aqui está o Demo. Portoantes aqui a sair ele que já já vimos aqui algumas vezes a tentar ir para Demo Place e desta vez funciona mesmo. Consegue ali a Demo e ainda dá seguimento à bola. Coloca lá dentro e mais uma vez estamos com um empate no marcador. É verdade, empate aqui na partida dois igual e eu disse que este jogo ia ser muito mais rinido que o primeiro mas porquê que eu falo? Porque é agora o golo do Sam. é verdade a sair no kickoff pronto foi foi isto que vimos aqui a não sair o melhor dos kickoffs para a equipa dos Native to Empire consegue então ali a rip a bola sai diretamente para a baliza dos Native e a rip acaba então por conseguir ali o terceiro gol para o Sam e a tua caster está on point por acaso hoje está a minha mão de point não é que eu esteja a favorecer nenhuma das equipas que ganha melhor são duas equipas que merecem estar nos playoffs mas só podemos ter quatro e já estão três apuradas por isso tem que ser uma destas e aí está bola no chão e os Sam Clans são então a quarta equipa apurada para os playoffs minorca é verdade temos então uma reviravolta na tabela Native to Empire aqui que levam então não levam os três pontos para casa Sam Clans levam os três pontos para casa empatam assim em termos de pontos com os Native to Empire que estavam em quarto lugar mas como nestes dois jogos assistimos a uma vitória de Sam Clans por confronto direto diz que as duas equipas estão empatadas em pontos Sam Clans tem a vantagem e portanto passa efetivamente na tabela os Native to Empire e fica então em quarto lugar lugar que leva então aos playoffs e Native to Empire fica então fora dos playoffs é verdade nós vamos fazer só aqui uma curta pausa minorca vamos só meter aqui então um anúncio publicitário e nós já voltamos então os dois com a tabela para apurarmos então as quatro equipas que vão disputar os playoffs até já